Todos os atendimentos a pessoas de alguma forma envolvidas com os Jogos Olímpicos são monitorados e compõem um banco de dados para a informação aos consulados ou para a informação para as próprias redes de vigilância de cada país. Também são monitorados os principais problemas de saúde e uma avaliação desses atendimentos pelos usuários. Há um aplicativo onde ser atendido para facilitar o entendimento da rede de saúde. Ele funciona linkado com o aplicativo do Ministério da Saúde, os Guardiões da Saúde. O nosso Centro de Informação Estratégica, como eu falei, é o CIOCS, que monitora o perfil epidemiológico circulante naquele momento de qualquer problema de saúde que possa ser reportado e que precise de uma ação mais específica dos nossos técnicos de saúde. Também ele monitora rumores diários de qualquer problema epidemiológico ou qualquer situação que possa estar sendo introduzida nesse período. Também o CIOCS funciona de maneira integrada com os laboratórios de saúde pública nacionais e de referência. E todas as amostras de sangue escolhidas são enviadas aos laboratórios de saúde pública para possíveis investigações que sejam necessárias. Eu acho que esse assunto está mais do que superado. A gente já falou dele muito. Não há transmissão sustentada de doenças transmitidas por vetor, por zika ou dengue nesse período. O número de casos caiu expressivamente. E durante o período de inverno, esse é um conteúdo que já não faz mais parte, mas todo mundo já sabe, não custa lembrar, no período de inverno a gente tem uma redução específica, uma redução muito expressiva do número de casos de doenças transmitidas por mosquito. Mesmo assim, a nossa vigilância epidemiológica mantém as ações de controle. A gente tem uma preocupação especial com as doenças de transmissão respiratória nesse período, como gripe, sarampo, rubeula. A gente reforçou muito a nossa cobertura vacinal na cidade do Rio de Janeiro para evitar a introdução de doenças que já foram erradicadas do país e da cidade. Tem um guia, informações nos próprios materiais distribuídos pela RioTur, mas também há distribuição de materiais específicos do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde para orientações ao vigilante. Também há uma monitoração muito rígida das condições sanitárias e alimentares para evitar qualquer tipo de intoxicação alimentar. Todas as Olimpíadas houve registro de algum tipo de intoxicação alimentar e a gente espera que isso não seja um problema para a gente. Reforçamos muito as ações de fiscalização e orientação sanitária nesse período. Algumas ações de promoção da saúde que valem destaque. Uma delas é que gerou conflito durante a Copa. Durante a Copa é proibido fumar em estádios, é proibido fumar em ambientes coletivos fechados. Vale destaque a isso. A gente teve alguns problemas com espectadores durante a Copa do Mundo e a gente gostaria de reforçar que isso é uma recomendação expressa e faz parte da legislação brasileira. Também cuidados com saúde, utilização de protetor solar, chapéu e evitar uma exposição prolongada ao sol é algo que é importante e não é um evento não frequente para as pessoas ficarem muito tempo expostas ao sol e terem problemas de saúde por conta disso. A gente tem um programa inspirado também no NHS, um programa muito parecido com o Change for Life, em inglês. Tem um programa que a gente considera uma referência no mundo, que é um programa que estimula a utilização da cidade para uma alimentação mais equilibrada, prática de atividades físicas, uso moderado de bebidas alcoólicas, questões de cidadania que evitem atos de violência, situações de violência. Nosso programa, o Mudaí, é recente, foi recentemente lançado e a gente também estimula que todo mundo possa utilizar esse aplicativo para conhecer a cidade, para poder utilizar esse período também para mudar seus hábitos de vida inspirados nas Olimpíadas. De maneira geral, o plano é esse. Além disso, há mais 120 postos médicos instalados nas instalações de competição para o atendimento dos espectadores e também dos turistas que estiverem assistindo às competições. E vale destaque também para a Policlínica Olímpica, montada na Vila dos Atletas. É uma policlínica com mais de 36 tipos de especialidade, com ressonância magnética, tomografia, alta densidade tecnológica para resolver a maioria dos problemas ali mesmo. Agradeço muito a presença de todos e fico disponível para qualquer esclarecimento, se for necessário. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do senhor secretário municipal de saúde, Daniel Soranz. Continuando, passamos a palavra à senhora subsecretária-geral de saúde do estado do Rio de Janeiro, Ellen Miyamoto. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Dizer que, para a Secretaria Estadual de Saúde, esse plano tripartite que foi executado, para o qual fizemos o planejamento, ele já está em operação. Então, as unidades de saúde estão prontas. Os postos de saúde organizados e imobiliados pela Rio 2016 estão prontos. As ambulâncias estão em funcionamento. E os nossos centros, tanto de regulação quanto de informação, também já estão em funcionamento. Vou detalhar rapidamente a operação das ambulâncias. Então, nós recebemos 146 ambulâncias do governo federal. Dessas 146 ambulâncias, houve um planejamento em que foi atendida toda a demanda dos NLCs, todas as federações dos esportes aplicam qual é a necessidade de ambulâncias dedicadas aos atletas, e essas foram atendidas integralmente. E as ambulâncias dedicadas aos espectadores e aos visitantes do Parque Olímpico foi feito o planejamento com base na resolução estadual, uma resolução estadual do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Defesa Civil, que garante a segurança dessas instalações, a segurança sanitária dessas instalações, por meio da instalação dos postos e das ambulâncias. Então, hoje, nós já temos 50 ambulâncias operando. O nosso pico de operação com ambulâncias é de 126 ambulâncias no mesmo dia, dividido pelos quatro clusters. Foram contratadas mais de 1.500 profissionais de saúde para realizar essa operação, e todos eles foram treinados nos cursos de suporte básico e alguns treinados para o suporte avançado à vida. Então, pela Secretaria Estadual de Saúde, acho que o momento é de a gente realmente fazer um monitoramento se daquilo que nós planejamos está acontecendo, está acontecendo a contento, para fazer qualquer alteração, qualquer mudança, para atender melhor a quem mora na cidade e a quem está visitando os jogos. Obrigada. A senhora secretária. E, para encerrar esta coletiva, ouviremos o representante do Ministério da Saúde, o senhor coordenador-geral da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, José Manuel de Souza Marques. Bom dia a todos. André, Jair, Ellen, aos amigos aqui presentes, imprensas. Bom dia a todos. André, Jair, Ellen, aos amigos aqui presentes, imprensas. É de satisfação de estarmos aqui, depois desse planejamento todo feito para apoiar, para juntar os esforços da Secretaria Municipal de Saúde, Estado e o Ministério da Saúde. Vamos, rapidamente, só passar alguns slides. André e a Ellen já falaram, a gente vai conversando com vocês para que a gente possa apresentar mais alguns detalhes que ainda não foram falados para vocês. Daniel, desculpe. Aqui. Como o Daniel falou, em rápidas palavras, é isso que vem acontecendo nos eventos de massa. Apenas 2% da população presente que são atendidas, removidas, nesses eventos todos de massa. No maior pico, a gente está esperando um atendimento de 3 mil a 7 mil pessoas e um número de 109 a 218 remoções. E, no dia mínimo, da população menor, nós teremos 2 mil a 4 mil e 500 pessoas atendidas e 67 a 135 remoções. Na maioria desses casos, são resolvidos a nível local. Ali mesmo, dentro das áreas de competições, serão a nossa expectativa de ser atendido. Como o Daniel falou, essa área de responsabilidade, lá de trás, há dois anos atrás, que a gente vem trabalhando, a remoção dessa junção, desse planejamento, o Ministério da Saúde ficou com as 146 ambulâncias cedidas à Secretaria de Saúde do Estado para fazer as operações, leitos de retaguarda dos hospitais federais, monitoramento em conjunto, tripartite, Estado, Município e o Ministério da Saúde, dentro do CIOX. Nós estaremos, do Ministério da Saúde, por semana, aqui, com em torno de 80 pessoas, mais ou menos, atendendo todas as áreas de monitoramento. A Secretaria Rio 2016, a responsabilidade do atendimento das áreas de segurança e o atendimento aos atletas de família olímpica, paraolímpicas e à imprensa credenciada. E a Prefeitura, dentro do que o Daniel falou, regulação, remoção para os hospitais, essa regulação, o atendimento de porta de entrada será a rede municipal e, a partir daí, toda a regulação para as demais redes. E o Estado... E o Estado, nós ficamos aí, não só com as operações, a contratação das ambulâncias, a operacionalidade delas. No Ministério da Saúde, nós aí teremos em torno de 135 leitos de retaguarda, somando mais os estados e o mais municípios, para que a gente possa realmente dar uma retaguarda um pouco melhor, caso haja, fora da nossa rotina, casos mais graves. As 146 ambulâncias, foi um gasto aí de 73 milhões. A Força Nacional do SUS vai compor um grupo que estará sediado junto ao Hospital Geral do Exército, lá em Deodoro, para qualquer eventualidade que haja necessidade, tanto da Defesa Civil como das Forças Armadas. Esses pessoal estão vindo de outros estados, são treinados, além de serem profissionais do SAMU, de outros estados, eles foram treinados na questão de QBRN, múltiplas vítimas. O nosso posto avançado do Ministério da Saúde e da Força Nacional vai estar à disposição, será feito um caso acionamento, com apoio do Exército, da Aeronáutica. Estamos à disposição de duas aeronaves e alguns veículos terrestres. Foram capacitados também aqui no Rio de Janeiro e nas cidades-sedes, profissionais para atendimentos do QBRN, químico, biológico, radiológico e nucleares. E continua na sala master, junto com a Anvisa e demais agências, toda a parte de entrada, saída, esse monitoramento continua sendo feito lá, Ministério da Saúde, Anvisa. E está sendo feito, realizado, junto a Rio 2016, para os médicos voluntários, um curso de vigilância e atenção à saúde, onde abrangem o mínimo, para que eles tenham atenção a alguns determinados eventos que possam ocorrer nesse período. Desde a doença de notificação compulsória, no momento em que eles suspeitarem qualquer tipo desse evento, eles mandarem imediatamente para o CIOX para que a gente possa estar fazendo qualquer tipo de medida de controle para eles. é isso aí, os jogos, a assistência, é o que o Daniel comentou, em rápidas, é isso que ele já tinha comentado, áreas e referências hospitalares. As cinco cidades-sedes também foram preparadas, Manaus, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte e São Paulo. e a regulação toda, em caso de atendimento básico, a cidade não para, vai continuar. 90% dos atendimentos ligados às Olimpíadas serão resolvidos dentro das próprias áreas de competições que a gente espera. Em casos mais graves, na necessidade, o médico, dentro do posto de atendimento, comunica para o CIOX, comunica para o grupo de remoção junto do SAMU, e os casos mais graves serão regulados para os outros hospitais. Então, aí, um passo a passo mais reduzido para vocês, é o que a gente está esperando. Regulação toda feita pela rede municipal, pelo setor de regulação municipal, é regulado, o Estado vai fazer essa remoção dentro dos processos de remoção, e caso necessite uma cirurgia mais complicada e tudo mais, os hospitais especializados terão também apostos para poder contribuir com isso. Então, dentro disso aí, é o que a gente tinha para trazer para vocês, dentro de uma composição tripartite, estamos trabalhando, planejando, e já estamos trabalhando desde que se iniciou a caminhada com a tocha olímpica. Mais alguns detalhes só, nas cidades em que a gente está operando. Como o Daniel falou, o sistema, o aplicativo Guardião, e também a página do Ministério da Saúde, que traz todos os detalhamentos para qualquer tipo de eventualidade que possam as pessoas poderem tomar conhecimento. É isso aí. Obrigado. E boa Olimpíada a todos. Agradecemos o senhor coordenador-geral da Força Nacional do SUS, José Manuel de Souza Marques. Agora, abriremos para perguntas. Informamos que as perguntas serão feitas por jornalistas que representam veículos internacionais e também nacionais. Vamos passar a palavra, então, ao primeiro jornalista inscrito, o senhor John Ray, representando a Independent TV News do Reino Unido. Olá. Sim, John Ray, da ITV News do Reino Unido. Posso perguntar, por favor, sobre a Zika? Você está bem convencido de que não há um atleta para alguém que vire para o Rio. Então, você está dizendo que os competidores que não estão vindo aqui ou aqueles atletas que estão aqui mas estão preocupados, eles estão se preocupando? E, segundo, o que você diz que o que você diz que se o Brasil gastou um pouco menos tempo e dinheiro preparado para o Olimpíadas e um pouco mais de tempo para o tratamento de esta doença, então a crise não seria tão acúte. Obrigado. John. Hello. John, em relação à Zika, esse é um assunto para a maioria dos brasileiros, para a imprensa nacional, que acompanham a dinâmica da cidade, que acompanham o dia a dia da cidade. A gente já vinha desde novembro do ano passado mostrando as projeções, mostrando os estudos científicos, mostrando que esse não seria um problema nas Olimpíadas e a gente está agora há duas semanas de jogos e a gente vê um número quase que inexpressivo de casos na cidade. São eventos muito raros e é uma questão já para a gente mais do que superada. Todas as ações que tinham que ser feitas ou que estavam no planejamento para serem feitas foram realizadas. As ações de combate ao vetor, a redução dos índices de infestação na cidade. Vale lembrar que a capital do Rio de Janeiro é a capital que teve uma das menores incidências de zika e dengue nos últimos anos. Em relação a dengue, especificamente, a gente reduziu praticamente a nossa taxa de mortalidade muito próximo a zero. Nos últimos três anos, a cidade do Rio de Janeiro tem sido um exemplo para todo o país no combate ao vetor. E, como já era de se esperar, a gente não tem uma transmissão sustentada mesmo nos períodos de inverno. Outra... Eu esqueci, acabei que... Vou aproveitar a sua questão para comentar do relatório do CIOX. a gente já realizou dez atendimentos clínicos... Desculpa, 21 atendimentos clínicos ontem de pacientes que estavam por algum motivo ligados aos Jogos Olímpicos. Nenhum desses pacientes tinha questões ligadas à zika ou à dengue. A maioria deles foram menos pequenas contusões, pequenos ferimentos. Um atleta... Um turista... Dois turistas... Um turista argentino se encontra internado ainda no hospital Miguel Couto, deve receber alta hoje. Ele teve uma... 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 fratura de cotovelo, foi operado e está no pós-operatório e deve ter recebendo alta hoje. Um... 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 atendido no Alberto Torres não teve ferimentos importantes, teve um acidente doméstico e também já foi liberado. E os demais todos tiveram atendimentos de pequenos problemas e já foram liberados só para complementar o relatório do CIOX. Também foram colhidas amostras de água e de alimentos de todas as venas, todas elas dentro do padrão de qualidade esperado. É isso. Vamos chamar agora a senhora Melissa Davis que representa Media Work News da Nova Zelândia. Thank you. Melissa Davis from Media Works TV3 New Zealand. Based on the information you have about water quality at Guanabara Bay, what is your recommendation to people who may be exposed to that area? What health advice do you have there? Eu vou passar para Ellen. O monitoramento da água acontece por vários órgãos do Brasil, não só pelos órgãos de saúde. A gente tem muitos atletas e muitas pessoas que já estão ao longo do último ano utilizando essas áreas para treinamento e também pessoas que utilizam para lazer. a gente não teve nenhum registro, absolutamente nenhum registro de problemas de saúde relativo à utilização da água da Baía de Guanabara ou da Lagoa Rodrigo de Feitos. Não houve nenhum registro, não houve nenhuma associação de danos à saúde nesse período nessas dois locais de competição. A Ellen da Secretaria de Estado também pode dar mais alguns detalhes. todas as análises realizadas das águas nos últimos dois anos elas nos locais de competição nas raias de competição eles se encontram dentro do padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. A gente não tem registro de problemas de saúde relacionados aos atletas nem nacionais nem internacionais que aqui vem treinando ao longo dos anos ao longo do último ano principalmente onde a gente tem feito uma vigilância internacional mais ativa junto com os ministérios da saúde dos outros países e esse monitoramento ele é feito de forma diária repassada ao comitê Rio 2016 que tem a análise da qualidade da água em tempo real para que possam ser tomadas decisões para mitigação dos riscos se houver necessidade então hoje a gente tem que ter perspectiva de que esses são locais que são usualmente utilizados pelos nossos atletas sejam eles nacionais ou internacionais com pouco registro e portanto do ponto de vista da saúde dos atletas e das pessoas que utilizam dessas localizações a gente consegue dizer que o risco ele é mínimo como em qualquer outro local de competição do mundo pela qualidade da água das raiz convidamos a jornalista Suelen Amorim que representa o jornal Estado de São Paulo bom dia eu queria perguntar para vocês sobre uma polêmica que teve semana passada com relação aos leitos de retaguarda que a população estava desconfiada ou temendo que esses leitos tivessem sido removidos do atendimento normal dos pacientes para serem guardados para a Olimpíada então eu queria saber da parte de vocês como é que esses leitos foram remanejados ou não se eles foram criados e explicar um pouquinho para a gente como funciona dentro do são 136 do Ministério da Saúde 50 municipais 50 estaduais aí eu queria que vocês explicassem como é que foi realizada essa criação desses leitos bom eu primeiro registrar a informação da Folha de São Paulo da semana anterior não é verdade os leitos em relação a sala de trauma do hospital Miguel Couto ela está em pleno funcionamento registrar aqui desde a finalização das obras em maio a sala de trauma do Miguel Couto está funcionando já atendeu mais de 400 pacientes naquela sala ela tem um tomógrafo portátil ela é uma sala que agrega alta tecnologia também tem ultrassom fast para para o atendimento do trauma e ela está em perfeito funcionamento segunda questão é não há a recomendação e não houve de parte do Ministério da Saúde de parte da Secretaria Municipal de Saúde da Rio 2016 e da Secretaria de Estado de bloqueio de leitos muito pelo contrário a gente antecipou cirurgias trabalhou para que os problemas das pessoas forem resolvidos e havia uma polêmica e teve uma denúncia do sindicato relativo ao hospital geral de bom sucesso e ao hospital de cardiologia de laranjeiras que não procedem esses hospitais tem uma taxa de ocupação abaixo de 80% eles receberam mais de 1.500 profissionais para abertura de novos leitos e para abertura de novos serviços financiados pelo Ministério da Saúde e a recomendação é que eles abram os leitos e ofereçam esses leitos para as unidades de urgência e emergência como está ocorrendo mais de 150 pacientes também foram transferidos das unidades de emergência para as unidades mais complexas federais para continuarem o seu tratamento nos hospitais de retaguarda o índice de satisfação dos pacientes que foram transferidos e que foram atendidos pelos hospitais de retaguarda é bastante elevado 35 deles já receberam alta hospitalar e não há a recomendação de nenhum bloqueio para a população ou de suspensão de cirurgia ou de qualquer tipo de alteração no atendimento normal da população por isso as equipes foram reforçadas por isso se fez obra para incremento e aumento das áreas assistenciais por isso a prefeitura do Rio de Janeiro aumentou e inaugurou mais de 100 unidades de saúde então não é em nenhum momento não há nenhuma recomendação de se reduzir atendimento para a população para beneficiar o atendimento aos jogos até porque a gente sempre tratou a cidade como um todo em todos os nossos eventos de massa isso sempre o planejamento foi dessa maneira e nas Olimpíadas não poderia ser diferente foram novos leitos abertos bom dia bom dia bom dia bom dia a todos gostaria de dar as boas-vindas alô gostaria de dar as boas-vindas a todos como diretor de gestão dos hospitais federais eu gostaria de ratificar e reafirmar isso que foi dito pelo secretário municipal de saúde com relação aos leitos de retaguarda aos 135 leitos a gente tem dito que a Olimpíada para nós já começou há algum tempo desde que nós começamos a receber esses pacientes então a realidade é que é o contrário do que foi anunciado os pacientes estão sendo mais atendidos e melhor atendidos nós já tivemos passamos pelos leitos passaram pelos leitos federais 157 pacientes nós temos atualmente no dia de hoje 121 internados então quer dizer nós já atendemos mais do que o número de leitos de retaguarda que foram disponibilizados e é exatamente essa ideia então na realidade nós estamos ampliando os atendimentos aos pacientes sejam eles olímpicos ou vamos dizer não olímpicos aqueles pacientes do município do Rio de Janeiro não há nenhuma orientação com relação a bloqueio de leito ou suspensão de cirurgias eletivas nosso atendimento está normalizado o que nós fizemos foi isso um melhor gerenciamento dos leitos continuando continuando convidamos o jornalista Kai Jun que representa China Central Television da China Oi, bom dia tudo bom uma consulta a gente sabe que durante os jogos olímpicos o Rio vai receber muitos turistas ou atletas nacionais e internacionais então a gente quer saber qual é o problema o maior problema que fica agora talvez a cidade olímpica vai enfrentar Kai o Kai esteve no Miguel Couto fazendo a visita com a TV chinesa a gente pôde rodar as dependências do Miguel Couto conhecer a sala de trauma agradeço todo o empenho da TV chinesa aqui no estudo e no trabalho a rede de saúde nosso principal problema mesmo Kai são pequenos problemas de saúde que vão estar em volume muito grande devido ao grande número de pessoas na cidade a gente tem uma preocupação muito especial relativo às medicações crônicas esse é o problema mais frequente que acontece nos turistas esquecer uma medicação de utilização crônica precisar de uma receita precisar resolver um pequeno problema de saúde isso a gente recomenda que sejam feitos nas unidades de atenção primária essa recomendação das unidades de atenção primária obviamente é para que a gente não tenha pacientes que não sejam graves ocupando vagas nos hospitais de emergência da cidade então o que a gente pede o apoio que a gente pede é que sempre que tiver um problema de saúde que não seja um problema de urgência e emergência que as pessoas procurem as unidades de atenção primária próximas ao seu local de hospedagem essas unidades estão preparadas para esse atendimento quase todas elas tiveram reforma em investimentos recentes que vão ficar delegado para as pessoas que moram aqui então a nossa recomendação é que e o nosso principal problema são os pequenos problemas de saúde isso é uma das preocupações também há obviamente a preocupação com algum grande acidente com um acidente envolvendo múltiplas vítimas ou com algum tipo de ato que possa gerar mais vítimas e precisem de um suporte das unidades de urgência e emergência para isso as unidades foram preparadas com as salas de trauma e com as retaguardas das salas de trauma para a gente aumentar muito e a gente aumentou muito a nossa capacidade de atendimento simultâneo de pessoas graves no caso de algum acidente esse é um planejamento que segue um pouco o planejamento dos principais centros de referência em traumas do mundo e a gente acredita estar bastante preparado para isso com um sistema bastante organizado entretanto a gente espera e deseja que não tenha a necessidade de utilizar essa essa capacidade instalada da sala de trauma dos hospitais convidamos agora o jornalista Kurt Hall da agência Reuters ok vamos passar para o próximo por favor a jornalista Cristina de Satt do do veículo fim de jogo boa tarde além de trabalhar na área de esporte eu sou jornalista da sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia e eu gostaria de saber que tipo de orientação foi dado porque a gente sabe que os pacientes com diabetes podem entrar com insulina podem entrar com seringa caneta e eventualmente ter necessidade de algum medicamento ou levar algum alimento específico parece que tem alguma orientação sobre levar algum atestado informando a necessidade de entrar com esse tipo de alimento nas arenas eu gostaria de saber se isso foi orientado e como é que os pacientes devem proceder em caso de emergência a nossa a nossa orientação alô a nossa orientação não só para os pacientes com diabetes mas para todos os pacientes tiverem qualquer problema de saúde procurar dentro das áreas de competição procurar essas vênues procurar a área de atendimento em cada vênue em Deodoro a gente tem uma área de atendimento também bastante grande que é uma clínica da família que será inaugurada posterior aos jogos e que nesse período ela está prestando os atendimentos de urgência naquela localidade todas as vênues e todas as áreas tem um kit de medicação básica inclusive insulina medicamentos para o glicose medicamentos para o caso de alguma necessidade específica do diabetes em algumas áreas de fato há restrição para levar alimentação nessas áreas há disponibilidade de compra de alimentação de várias características inclusive características especiais medicamentos e alimentação para pacientes diabéticos entretanto a nossa recomendação é que o turista ou que o próprio atleta possa se informar com a sua delegação no caso dos atletas e com a sua ou nas restrições de cada área de competição na maioria das áreas é liberado a entrada específica de medicamentos e de alimentação mediante somente receita médica no caso a gente soube também de uma situação não em jogos mas no rock in rio em que havia uma fila o paciente estava com uma hipoglicemia estava sentindo que a hipoglicemia estava aumentando mesmo estava caindo e ele precisava comprar um refrigerante ou alguma coisa de muita agilidade se ele se isso foi orientado por exemplo para voluntários porque inclusive a hipoglicemia dá a sensação de alcoolismo então confundem as duas os dois sintomas se eles foram orientados para isso também sim os voluntários todos receberam alguns treinamentos e algumas algumas orientações também relativas como proceder no caso de alguma disposição a algum problema de saúde e a orientação é que esse paciente seja ou essa pessoa seja direcionada a algum posto de atendimento dentro daquela vena específica e lá a gente pode decidir qual que é a melhor ação se é um caso de hiper ou de hipoglicemia para tomar a medida correta Obrigada convidamos o jornalista do SBT Daniel Bom dia a todos na verdade são duas perguntas e uma a primeira eu gostaria de saber da representante do representante da prefeitura se a prefeitura está preparada para receber um eventual aumento no número de pacientes nas unidades municipais em função da crise financeira pela qual o estado passa ontem por exemplo não havia agulha para retirada de sangue na UPA de Columbandê em São Gonçalo região metropolitana do Rio que é de atribuição do governo do estado a gente sabe que existe um problema financeiro com atraso de pagamentos a fornecedores enfim a prefeitura está preparada para receber turista esportista e ainda por cima a população que muitas vezes procura atendimento no governo do estado nas unidades do governo do estado e não consegue e a minha outra pergunta seria para o representante do ministério da saúde a emergência do hospital federal de bom sucesso está fechada desde 2011 ela funciona de maneira improvisada em containers bem abaixo daquilo que é recomendado pelo sindicato dos médicos pelas associações médicas e o hospital de bom sucesso fica localizado numa área chave quer dizer próximo ali avenida Brasil linha amarela então se houver por exemplo um acidente uma situação hipotética como o senhor falou que se preocupa na avenida Brasil ou na linha amarela levando atletas jornalistas enfim esportistas ele seria a primeira opção eu queria saber se existe alguma preparação do hospital de bom sucesso especificamente para receber os pacientes da olimpíada já que nem quem mora aqui está sendo atendido lá primeiro grifar bem alô primeiro eu acho que é importante grifar que os hospitais de referência para as olimpíadas são todos municipais esses hospitais municipais todos eles receberam investimento estão extremamente preparados para isso tiveram reformas das suas salas de trauma há referência para acidentes na linha amarela e na linha vermelha dependendo do ponto ou na avenida Brasil na maioria das vezes é o hospital Souza Guiá em outro ponto seria o hospital Lourenço Jorge em um pequeno trecho o hospital Salgado Filho o hospital federal de bom sucesso nunca foi referência para trauma na cidade nenhum tipo de trauma praticamente elevado para esse hospital apesar dele ter uma emergência aberta um hospital mais especializado em transplante um hospital mais especializado em doenças crônicas em cirurgias eletivas a própria emergência dele a circulação de pacientes são dos próprios pacientes internos e o Veiga pode detalhar um pouquinho mais em relação a obra e como é que está a obra da emergência lá mas ela nunca fez nunca foi parte do planejamento das Olimpíadas em relação a prefeitura não tem uma crise financeira está com suas contas em dias todos os seus profissionais devidamente pagos o estado também já conseguiu se estabilizar a prefeitura assumiu dois grandes hospitais do estado do Rio de Janeiro o hospital Rocha Faria em Campo Grande que não é uma referência olímpica mas também foi reformada a sua emergência hoje está o Albert Schweitzer que é uma referência olímpica passou a ser uma referência olímpica após a municipalização também teve a sua emergência reformada e hoje a gente está nos testes finais da sala de trauma em caso de acidentes de múltiplas vítimas e ela será liberada já em funcionamento nessa segunda-feira pela manhã a gente tem expectativa e já vem acompanhando o aumento da curva de atendimentos a Olimpíada começa dia dia 5 com a cerimônia de abertura mas ela já está em operação a cidade já está bastante cheia de turistas e atletas e o nosso planejamento foi feito exatamente de acordo com as normas internacionais e com os requisitos definidos na nossa candidatura então estou bastante seguro e a prefeitura está bastante segura da excelência do atendimento médico nos jogos que a gente vai poder de fato demonstrar que o sistema de saúde o sistema único de saúde está em plena capacidade para esse atendimento com relação às obras da emergência de bom sucesso só complementando o que foi dito pelo Daniel exatamente se o paciente chegar na emergência de bom sucesso ele vai ser atendido apesar de não ser a referência da emergência nos jogos olímpicos se o paciente chegou vai ser atendido naturalmente como vem sendo a previsão de conclusão da obra da emergência de bom sucesso é dezembro de 2016 então a obra está a partir de agora desse mês de agosto a gente está pretendendo já fizemos contato com a Olimpíada vai começar um regime de 24 horas para a empresa cumprir o cronograma e entregar a emergência pronta em dezembro de 2016 e caso haja alguma necessidade reafirmo ele será atendido normalmente na emergência vale destaque vale lembrar que o hospital geral de bom sucesso não é uma referência para as Olimpíadas nunca foi não teve presente nesse planejamento o hospital de bom sucesso a recomendação é que ele tenha o seu planejamento normal nesse período continue as suas atividades normalmente como sempre fez e além disso ele foi um dos hospitais que recebeu um aporte maior de funcionários para a disponibilização de leite de retaguarda vamos a última pergunta inscrita do jornalista Vladimir Platonov da agência Brasil bom dia a todos eu perguntaria principalmente para o nosso secretário municipal de saúde e para a doutora Ellen também que representa o estado os hospitais de referência pelo que eu entendi eles todos receberam um reforço importante de profissionais e a gente sabe que é isso que importa não é o número de hospitais que você tem nem o número de postos de saúde mas o número de profissionais que estão lá para receber as pessoas a minha pergunta é se após o fim da olimpíada e da paralimpíada esses reforços nesses hospitais eles serão dispensados ou seja nós voltaremos a nossa não tão feliz rotina de atendimento hospitalar e gostaria de saber se até para os nossos colegas estrangeiros entenderem se existe nesta olimpíada e paralimpíada um tipo de atendimento de primeira classe para a família olímpica nos hospitais de referência e para os demais cidadãos brasileiros um atendimento normal que a gente está sempre eu não diria de segunda classe então a minha pergunta é essa se como legado olímpico haverá reforço de profissionais nesses hospitais do município e do estado e se existe hospital de primeira classe e de segunda classe no estado do Rio obrigado com relação a família olímpica então o que está desenhado no planejamento é que todos os pacientes são atendidos os atletas e oficiais técnicos ou membros do IOC são atendidos nos postos médicos das instalações ou na própria policlínica que está montada dentro da vila dos atletas e são transportados por ambulâncias para hospitais contratados da Rio 2016 hospital Vitória hospital samaritano e hospital da Unimed do Rio de Janeiro então essas pessoas não competem as vagas dos nossos hospitais públicos então não tem o que se dizer em hospital de primeiro nível hospital de primeiro nível porque eles são hospitais distintos todo o planejamento ele foi feito para o grupo da família olímpica os IOC o pessoal do IOC os atletas a própria mídia vão para os hospitais contratados da Rio 2016 para os espectadores e nas situações de eventos com múltiplas vítimas é utilizada a rede municipal de saúde conforme foi explicado aqui pelo doutor Daniel que teve o reforço de pessoal para atendimento nesse período Alô Obviamente em alguns casos de reforço de pessoal não se aplica a manutenção dessas pessoas trabalhando nesses locais agora vale a gente ressaltar que a rede municipal de saúde do Rio de Janeiro foi a rede que mais ampliou de saúde do país ao longo dos últimos sete anos foram 21 mil novos profissionais de saúde contratados de 2009 até agora em 2016 a gente expandiu 96 clínicas de família foram construídos 5 novos hospitais 17 novas unidades de pronto atendimento mais de 2 mil leitos qualificados é óbvio que todo esse incremento e esse legado de planejamento fica para a cidade e essa força de trabalho se mantém o que não se mantém são as forças de trabalho nas Vênus na Policlínica Olímpica em alguns pontos de urgência e emergência que a gente acredita ter um pico maior de turistas e de pessoas e obviamente a expansão do sistema de saúde no Rio de Janeiro continua conforme o planejado é uma meta da prefeitura do Rio chegar até o final de 2016 com 70% de cobertura em atenção primária na cidade faltam ainda mais de 26 clínicas de família para serem inauguradas pós-Olimpíadas e durante o período olímpico isso é a operação normal da cidade de reorganização do sistema de saúde da cidade a gente agradece o legado que as Olimpíadas trouxeram para a gente Sidney, Barcelona Londres Toronto influenciaram muito as cidades olímpicas influenciaram muito na reorganização do sistema de saúde na cidade do Rio de Janeiro Londres principalmente o NHS contribuiu muito na definição na reestruturação do nosso sistema de saúde com o fortalecimento da atenção primária vários profissionais desses países ajudaram o Rio de Janeiro nesse planejamento na reestruturação do seu sistema de saúde o Rio de Janeiro era um tinha um sistema de saúde com uma atenção primária muito frágil e muito pequena só 3% das pessoas tinham cobertura de atenção primária na cidade e na minha visão talvez um dos maiores legados olímpicos que pode ficar para a cidade do Rio de Janeiro é essa reestruturação do sistema de saúde com o fortalecimento da atenção primária dos primary cares tenho que agradecer e registrar o agradecimento todos os consultores internacionais em especial do NHS em especial de Sydney de Barcelona de Toronto e de Portugal também que ajudaram a influenciar na organização do sistema de saúde da cidade isso fica como legado em relação a polêmica de leitos de primeira classe segunda classe foi uma demanda de uma pessoa específica de uma promotora específica do Ministério Público que visitou o hospital Miguel Couto e viu lá leitos de alta qualidade com acabamento de primeira linha com uma agregação de tecnologia com televisões nos quartos obviamente é isso que a gente vem fazendo desde 2009 esse acabamento dito de primeira classe desde 2009 tem sido implantado nas nossas unidades mais de 2 mil leitos foram qualificados com o mesmo acabamento com o mesmo mobiliário exatamente com o mesmo padrão de qualidade e esse avanço isso tudo fica de legado para a população da cidade no sistema único de saúde ele foi desenhado como a maioria dos sistemas universais do mundo para que ele seja solidário desde as pessoas mais ricas as pessoas mais pobres tenham o mesmo tipo de atendimento então não há qualquer diferenciação no sistema de saúde público para nenhum tipo de autoridade ou para qualquer pessoa todos temos o mesmo direito à saúde sejam eles brasileiros ou turistas que estão aqui na cidade o atendimento é totalmente financiado com recursos públicos e de impostos não há nenhum tipo de separação também vale a gente ressaltar que alguns leitos são considerados leitos de isolamento respiratório e esses leitos de isolamento há uma política de utilização para pessoas que possam transmitir doenças entre pessoas e eles ficam definidos para este tipo de utilização são os casos em que as pessoas não utilizam enfermarias comuns e utilizam enfermarias especiais dias e o o o o Legenda Adriana Zanotto